Maxuel, vai poluir a fonte, é Maxuel! Olha! Ai, mas eu queria também, que delícia, né? É o banheiro de vocês, o que foi, Flavinho? Tem como providenciar um pinico, porque os banheiros de lá, eles só vivem trancados, não precisa de um pinico, não é nada. Só vivem trancados no meio de lá. Tô toda ferida aqui, não tomei o banho hoje. Meninas, eu tô achando vocês tão... O banho que a gente toma é de madrugada, quando chove, toda madrugada chove. Eu tô achando vocês tão debilitadas. Fazia o quê, né? A cara já é assim, maltratada de mais sensos. Vocês acham que tão excluindo as meninas mesmo? Tão, por causa do rosto delas, não ajuda muito. Não é isso não, a gente vai ver com elas. Vocês não ajudam. E sem, e sem... Isso é coisa que se faça? Mas vocês tão gostando de dormir nessa barraquinha? Não vamos. Não. Fala a verdade. Não, não vamos não, amiga. Carlinhos, é chuva, é turbulência, é trucoada, é tudo, é tsunami. Segurando a barraca, a barra que faltava só voar com nós. Gente, mas você não tem que dormir assim, não, gente. Daqui a pouco tá uma piscina aqui dentro, olha aqui, ó. Ontem teve um alagamento aqui, mas você ganhou... Mas você ganhou 20 mil reais de comprar a barraca melhor? 20 mil, tô feliz. Deveria comprar uma barraca pra gente, né? Você nunca vai ver isso. Que coisa, você sentiu. Eu vou gastar meus 20 mil soado, que eu corri igual um miserável ali, pra comprar coisa pra vocês. Sabe, me diga uma coisa, mas ó, hoje vai ter a doutora Xana, que é uma psicóloga muito legal. Não tô querendo, essa mulher é uma vaca, eu paguei 100 reais no meu cabelo, ela suja o cabelo dos outros, não quero não. Olha, vou lhe dizer, não, mas você vai ter que participar, sabe por quê? Porque eu quero lhe conhecer, viu? Então, só pra você saber, daqui a pouco tem pisciluca. Viu, meninocas? Viu. Limpe aí o casebre de vocês. Gente, que delícia. Olha como a água tá imunda depois que elas entraram. Foi a vontade de manhã, de manhã. Gente, pense, se respeite. Mas tá uma delícia essa cachoeira, é? Ah, entra aí. Gelada, gelada de gelada. Entra aí pra me sentir como se fosse... Ah... Não, 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 cebolha, cebolha. O dia tá só começando, viu, meninos? Dormir mais de novo, foi? Pô, não dá mais não pra dormir aqui, mano. Cara, você não tá muito feliz nessa edição, né? Não, tô feliz, mas não dá pra dormir aqui, não. Pede real, os meninos ficam tudo bom pras provas aí. A gente dorme aqui, não dorme não, pô. E por que vocês não dormiram no quarto? O que aconteceu? Tem quarto, tem quarto e não. Ainda não tem. Tem quarto e não pra gente, não, pô. Entendeu? Bicho. E dormir na... Eu dormi depois. Toma banho na gruta ali, ó. O cara falou... O cara falou pra mim assim, que aquela água ali nunca foi renovada. E que é a mesma água ali, ó. O cara falou. É, eu achei a água suja ali. O pessoal tomando banho. Tem até um rato boiando ontem. Olha, os besouros. É, mas é o que tem, né, pra hoje. Gente, ainda vamos ver essa situação. O que foi, Flavinho? Flavinho. Pode, Flavinho. Prazer. Tudo bem? Estou na esposa. Você gostou dela? Por causa de mim, uma catiroba refeia dessas as horas. É baixinha, né, pessoalmente. Sou. O seu celular se é grandão, não me lembro. Eu sou gostosinho, não sou? É sim, tudo intacto. Você é de onde? Interior do Rio. Não precisa de coita-casa. Não, tu é nordestino, não é não? É não. A gente é campista lá. Tá meio errado esse sotaque aí. Amiga, é um velho, sabia? Não bebe, não dança, não quer namorar. Eu só me embriago na Coca-Cola. Eu fico louco. E gosto de comer um churrasquinho. E pra o quê? Dia normal. Pra ficar uma vida louca e perigosa. Só vivo na cama. Ixi. É. Numa área, treina. Nada. Não, eu fico. Bora evoluir, viu? Cuidar dessa mente aí. Ah, eu vou mudar agora. É. Tomar uma cachaça, mentira. Eu não gosto, eu já tentei, mas... Eu vim beber depois de ver também. Eu não bebo muito não. Mas quando eu bebo, eu me torno uma pessoa que bebe muito. E o que você tá achando disso tudo, do povo? Toma, não. Eu ganhei 20 mil, bati um milhão. Ah, bati um milhão de segredores. Você acredita? Virei milionário, você acredita? Você bateu um milhão aqui. Eu tô pensando até em abrir um online fã. Não, não faço isso não. Não, e tu não bebe, não faz nada. E tu quer mostrar a rola. É, pô, tá igual um porquinho da Índia, ganhou 400 mil. É. E o online fã. É, mas já roubaram ela, não tem mais um real, viu? Ela deu por nós, que ficou ela. Passada. Ah, tem um milhão de seguidores já. Eu vim pra cá com 908 mil. Eu já ganhei cento e poucos mil, eu acho. Olha. Sem arroba? Aham. Sem fazer nada, que isso só existiu. Hoje tá no rosto do mar. Meus stories bateu meio milhão ontem. Fiquei bobo. Só tão falando de mim na cidade. Tô estourado. Eita. Vem cá, estranha. Ei, ei. Vem cá. Vem cá. Você soube, não foi? Amor, quando você tá sem maquiagem, você virar... Você virar aquele... Olha a doutora X, Zé, eu quero abrir boletinho de corrença. Como é aquele virão do Harry Potter? Cara, o Voldemort. O Voldemort. O Voldemort. Amor, você... A Juzona me agarrou. A Juzona me agarrou. Conta aí o que você fez no quarto. Eu dormi no chão da sala, eu tava bêbada. Uma matilha já não entrou lá, eu achei que era pônei. Não, vomitou. Você cagou o quarto. E eu não? Gente, você bebeu muito ontem. Foi Felipe, reiço isso. E eu não. Mas tudo bem, era uma festa. Ai, não. Mas a Juzona me assediou, me abusou, me agarrou, quase me fez voltar a ser homem. Mas você tava beijando ela na festa? Foi você que postou, não é pra postar não. Eu nem vi, foi alguém que mandou pra mim o vídeo, eu não tava nem lá. Ele falou que amou, que agora ele é... Você trouxe, você trouxe. Aquele trem. Você trouxe. É o que? É murro no chão, é meu amor. Eu nunca vi isso na minha vida. É no meu trem, não? Você nunca viu meu pai? Apoio tá no meu trem. Quem é o seu personal? Homem-Aranha, é? É sério. Nossa. Gente, isso existe. Cadê isso? Cadê? Cadê o menino que entende? A cada mulher. Continua, eu tô precisando saber exercício novo, vá. Não, o corpo tá ficando ótimo. Não, o setor do cirurgiado, a questão do natural. Eita, Delfis. É, o meu friquito também. Ei, acordamos agora. Vem, tomamos café ainda. Ei, foi dormir que horas. Meu mozão, não. Foi dormir que horas, olha aí. Tira, a gente dormiu? Você viu ele me humilhando. Não, tô brincando. Não, mas ela é linda, não precisa falar assim dela, não. Que é uma linda, meu mozão. Fala. Pode falar, é dois dedos de cotovelo, uma mulherão, isso aí, ó. Deve doer, né? Homem-Iludido é a pior coisa, viu, meu Deus? É iludido? Vou dar só um sinal, ó. Só o que eu falei, caralhoz, dá uma olhadinha. Eita. Gente. Eu tô achando o Fiuk sexo, essa risada dele, viu, Delfis? Ele tá mais imponente. Você não tá percebendo, o Fiuk tá muito sexo. Mas não. Ele tá... Tô falando sério. Gente, que tensão sexual terrível. Sai, senão a gente fica grávida junto, vamos. Gente. Eita, agora foi... Eita, peguei. Vem aqui. Ei. Gente, chega a mim coisou, não foi? Sim, ainda estamos acordando, ainda estamos acordando. Cadê a estressada? Esse aqui é mais mansinho, ó. Devagarzinho. Vai dar uma micada. Não, ele é mais... Ele é o que a gente mais faz carinho. Que lindo eles sentarem presos, né? É. E não vão embora. Tem uma que é estressada. Esse aqui é o macho, ele é boa. Olha. Essa é estressada. Ah, eu fio que a energia é boa, eles ficam, ó. É, esse aqui, ó. Já tá fechando a grávida. Mas também isso daí... Ai, é isso mesmo. É questão de energia mesmo. A nossa não presta, não. Vambora. Se encostar ali, eles voam na minha cara. Maxwell, vai deixar pro pessoal, Maxwell. Café da manhã. Um bolinho, só. Não, pra você é um pedaço de bolo. Pra gente, é o bolo inteiro. Ai, te mancar, menino. Eu, hein? A despesa maior daqui da casa é sua. Eu, né? Tudo bem? Como é que você tá? Carol, você e nada é a mesma coisa, né? Bom dia. Tá com o negócio de peido? Já chega, só entra lá. Vou me matar. Como que se eles nem verem, se eles nem perceberem. Entra lá. Esconde. Que eu vou falar com eles. Dá, se tu quer dar. Não dá, quer me dar. Me olha, quer mamar. Desfaz, tá, se tu quer dar. Dá, se não quer dar. Não dá, quer me dar. Ah, sai daí. Gente. Não, não, não. Tem grave aqui, porra. Eu não faço nada. Gente. Menina, que gatinho. Ele tá me chugando. Vamos lá. Quem tinha esse aqui, porra? Meu Deus. Sai, que é isso? Tira ela, tira ela, tira ela. Tira ela, tira ela. Gente, gente, por que é doença? Vamos acordar. Vamos acordar que o dia vai ser longo. Vamos, vamos. Bom dia, bonequinhas. Cadê cara? Cadê cara? Acordou? Dormiu bem? Eu tô amando você ser uma boneca. Que fedor é isso? Eita. Eita, porra. Pega, toda a cara. Que trova de graça? Meu Deus. Ai, que horror. O que é isso? Ai, a gente arrumou quase o queiro. Ai, não sou. Pega ela. O que é isso? 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 Não fecha a porta, não é pior. Vamos feitar. Tem gente que é enviado do diabo mesmo, né, velho? Enviou isso aí, na hora. Vamos acordar. Que dia vai ser longo? Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos existir. O dia tá começando. Foi eu, hein? Gente, o dia tá começando. Vamos acordar felizes, animados. Como é que foi o pós-festa de ontem? Olha, a gente quer falar uma coisa da casa. Cássia vomitou. Cássia vomitou. Eu ouvi do meu quarto. Cássia, vá tomar no cu. 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 O banheiro todo vomitado aqui, por causa dela. Não pode se fazer com qualquer pessoa. Não pode se fazer com qualquer pessoa. Você não sabe entender. Não sabe entender. Não sabe entender. Eu sou ela. Todo mundo, sério, mano. Não é pra fazer isso. Licença, nego. Cá la boca, você fala pra porra. E é sua irmã. E é sua irmã dizendo isso. Eu sou... Sabe o que eu acho? Diga, rata peso. Negra. Que negra? Eu sou ela vomitando deitadinha com a sacolinha. Não me vomitei ninguém. Porra. Porra. Ela vomitou no chão do cabelo. E eu vomitei e dormi de novo. Olha. Não, ela vomitou. Bebe. Bebe. Então, faz o seguinte. Já que você fez isso, que eu acho correto fazer. Sim, sim. As pessoas que vomitaram no quarto, vão estar atrapalhando todo mundo. Tanto Cássia, quanto Felipe Reis. E Carla e Fonseca. Olha, eu vomitei. Vomitei. Olha. Você e rata peso. O que me pira que eu vomitei? Vomitei. Ela vomitei, eu tô me envolve. Eu tô me envolve. Não perdi, não perdi. Eu não vomitei, não. Deixa o esquivo falar. O dele vomitou na cama. E Carla está fazendo o quarto de bar, viu? Eu já estou... E você disse que quando passasse uns dias, eu podia tirar ela do quarto. Então, eu vou tirar ela do quarto. Eita, que é ovo, né, minha filha? Bota pra quebrar. Gente, olha, todo lugar tem frizzas de sorvete. Você acredita? Esse aqui sorvete bom demais, menino. Todos, diga. Cada uma, né? Tem açaí, tem tudo. Esse é o melhor que tem, ó. Esse prêmio, tá vendo aí? Leitinho trufado. Leitinho, ei, esse aqui... Ah, vou pegar esse aqui. Esse aqui é o auge deles. Peguem esse aqui, ó. Entendeu? Na outra temporada, assim, nessa eu não tô podendo... Não, mas você tava. Eu vou aceitar o filme do Túlio. Não, para aí. Não, para aí. É... Tá tudo bem. Tá tudo bem. A minha parte foi você, não vem... Não, mas você tá fazendo miséria. Não, eu não fiz o Túlio, o Cuidão de mim. Não, foi tudo. Não, tá fazendo miséria, velho. Só pra gente saber aqui, rapidinho. Só pra gente saber aqui, fofoco, rápido. Deu o que aí com a Lurinha, com a Duda? Deu meu junto. Deu meu junto! Deu meu junto! Deu meu junto! Ah, que legal. Legal, bonitinho. A gente tava... Foi a noite todinha naquela peleja. Fica, galera. Né? Então, assim, pensa se vocês vão fazer aí com os cachaceiros, Minha Vez, então... Eles podem ir pra fazenda inteira, Eles podem pegar bosta de vaca, Qualquer coisa. Pensem com carinho. Deixa ela com as coisinhas dela, Que legal. Isso aí. Toma um pouco de perfume. Tá? Um pouquinho de perfume. Eita, filha. Esse negócio pede. Tá indo pra onde? Ah, pra levar as coisas de vocês, né? Pra levar as coisas da galera, Pra tomar café. Diga, eu vou jogar lá, viu? Dá uma olhada neles. Isso é da galera ou é seu lanchinho? Quem sabe de ser meu lanchinho? Eu vou jogar lá. Avise lá. Eu vou tomar café e vou pagar aqui as gravações, Meia horinha. Entendeu? Porque ele tem que fazer as coisinhas dele. É, eu preciso me alimentar. As pessoas acham que eu não como, Que eu não durmo, Que eu não faço mais nada, né? Eu fico apanhada, Eu faço a raia no barbeiro. Vigilho. Eu fico apanhada. É a vida dele. Eu quero saber se você superou, viu? Pegou todos os doidos do mundo. Tem que contar, tipo, todos, todas. Pionta, eu me senti assim também. Aquele homem que veio, Pior que depois ele veio conversar comigo. Tão legal, rapaz. Fala super rápido. Qual homem? O Val? É, sem dedo aqui. Tem uns dentinhos. Oxe, ele fala, Se eu quero, se eu quero, se eu quero. Mas no fim, eu terminei entendendo o mundo. Ele veio me dar feliz aniversário. É esse aniversário? Não, não. E aqui é todo mundo assim. Gente, vocês estão no hospício. A raia passou, irmã. Eita, já comi, nem minhas filhas. Diga, parece um açougue. Deus me livre, um bando de cavalo desse. Por que o povo faz tanto filho, hein? Não, jamais. Cadê o Daniel? Fez o pequi dele. Fez. A próxima pequi direto de Minas Gerais. Foi, não. Aprendeu, Andréia? Aprendei. Cadê? Olha que bonito. Eu ensinei direitinho, né, Andréia? É, muito bom. E aqui, gente, o pequi é o melhor pequi de Minas Gerais. Lá de Campo Azul. Cadê? Ah, e o pequi é isso aí, né? Isso, esse é o pequi. Que é a fruta. Aí eu coloco aqui pra decorar o prato. E aí, aqui eu coloquei a conserva também com carne de sol também. Você cozinha, é, Dani? Cozinha. Eu faço muitas coisas. Faz muita gente pra receber ontem. Coloca o ovinho também, Andréia? Que eu quero ver o pôrzinho. Tá, vou colocar. É lindo, é? Eu quero ver você provar, tá? Não, eu quero que as meninas provem. Elas vezes tá aprovado. Provem e aprovam. Ah, vamos sim, a gente vai provar. Vocês comem isso lá todo dia? Quase todo dia. É a safra, né? A gente congela também e fica pra comer depois da safra. Tá bonito. A decoração do prato, sim. Meninas, vamos provar. Pega uma colherinha. Me dê a boquinha aqui. Cadê? Cadê? Pega a colher, pega a colher aí. Vai provar. Esse tempero aqui chama pega marido. É? Pega marido. Não sei se vocês conhecem. Quem comer disso aqui, viu? Segura o marido. Nunca soube desse, ó. Eu achava que era piquito. Segura o marido. Tem que cuidar do marido, viu, gente? Já não vou provar. Gente, cadê? Bonito tá, não tá lindo. Tá, tá lindo. E tá uma delícia. Perfeito, perfeito. Seu prato. Deixa eu provar aqui. Cadê? Marcos. Oi. Vem a comer. Vá. E aí? Vamos aprovar então, né? Dá a sopradinha que tá quente. Está velha orgulosa. Oi, está velha orgulosa. Gostoso, né? Delícia. Cadê? Vamos provar também. Vamos pegar mais um pouquinho. Todas provaram. Sopradinha, sopradinha. Aê. Tô discreta. Mande um pouco. Tá delícia, delícia. Seu piquinho. Gostou do caroço. A Cassinhas que quer a parte do caroço. Não, não quero não. Você quer aprender a enroer o caroço? Eu te ensino. Eu te ensino. Eu te ensino. Gostou. Sensual, hein? Sensual. A Cassinha, a Cassinha, o caroço, ele tem espinho. Tem espinho, né? Tem espinho. Então você tem que comer bem delicado. Esse caroço é diferente, né? A Cassinha é morder o caroço que a gente vê com barra. É um milímetro. É gostoso. É gostoso. Só falta a minha. Cadê? Deixa eu provar. Vou provar daqui, o que você fez agora. Vamos ver. Isso é muito bom. É. Impossível, viu? Sim. Impossível. Bom, né? Tá gostoso, né? Delícia. Muito bom, gente. Bem cremosinho. Não, muito bom. Dá um gosto diferente. É. Não, avô. E tem esse janipapo aqui. Pode. Vai. Pega com a mão. Pega. Pode pegar com a mão. Pode pegar com a mão. Pode, né? É tudo nosso. Só que, só que morde de pagar. E eu não vim mesmo, né? É isso, velho. É. É. Dá do espinho. Tá vendo? Cuidado com o espinho. Eu venho já. Eu venho já. Eu venho já. Ó, pede lá, pessoal. Lindo e bonzinho, né, gente? É. Ó, e perfeito. É. Pouco educado, né? É um educadíssimo. Jusona, vou já lá. Avise lá, pessoal. É. Viu? É o quê? Não, a gente tomou as chaves. Por que não fazia? Porque vocês estavam todos muito doidos ontem. A gente nem brincou. A gente não brincou, não. Mas brincaram. Mas eu quero brincar. A gente vai brincar hoje. A gente quer brincar, Carmen. Vocês ficaram super amigas, foi? Sim. Mentira. Vocês conheciam lá? Não. Nunca se viram lá? Não saí no meio do bairro, não? Camisão de dela. Não, ela era casa amarela. Eita, outra coisa. Vem cá, negue. Negue. Vem andar com a gente. Eu vou arrumar. Ela é cavalgona. Eu quero cavalgar. Deixa ela pras coisinhas dela, pô. Eu quero cavalgar. Queria ir pro cavalo. Mas tem. Eita, que eu não gosta, né? É uma uvinha, pô. É uma uvinha. Eita. Uma pitadinha de cuspe, hein? Olha, eu não tomei café ainda. Eu vou tomar café. Não! Onde tem café? Chorando. Ele quer ir embora. Vai pra casa sim. Paga de choro, Kevin. E quer ficar aqui pra onde? Não tem lugar pra dormir? Só pra mim passar o dia, Kevin. Você quer ficar, é? Quer ficar? Paga de chorar que fica. Parou. Se chorar, vai. Ai, que pena. Ih, vai. É meu primo, gente, Kevin. Parou de chorar? Quer andar de cavalo nas coisas? Já bem, seu tio. Como é que diz? Benção o quê, Kevin? Não sei lá, vai ficar. Como é que diz, Kevin? Benção o quê? Você é meu primo, não é meu tio? Benção, primo. Não importa. Como é que diz? Gente, Kevin, vai pra cá. Olha como é de saladinha de fogo. Termina ali no arroz, no feijão, na farinha. Ei, vou pegar um aqui. Você vai pegar? Quem é? Quem? Quem é? Depois eu falo. Não diga depois. O carro não vai ficar? Vocês vão ficar hoje. Se ficar no meu pé, vai embora, viu? Ok. E aí? Estou jogando, Kevin, pra não ir pra casa. Você quer ir pra casa, Mogli? Não. A gente chegou ontem e você já quer que a gente vá pra casa? Por quê? Você fica me chamando toda hora, mim, mim, mim. Que eu já não me esqueça. Quando eu já fui gambi aqui, você? Caminhadão. Eita filha de craque. Como é? Cabeção. Agora, diga agora que bom mesmo. Como é, Mogli? Não escuta, não? Olha, diga, velho. É cada um que tem que passar, né? Eu milionário, tendo que ouvir coisa. Não é bom dessa, né? Não é. Mas eu vou deixar vocês ficarem por quê? O que vocês agregam na minha vida? Me convençam. Nada. Vai vazar todos. Como é, Kevin? Olha, você mimou muito esse menino, viu, Nida? Eu? E minha tia Maria ali mimou também. Ah, mimou demais, aí. Olha como é de saladinha de fogo. Termina ali no arroz, no feijão, na farinha. Isso, quebra o piquinho, toda a receita. Olha como é de saladinha de fogo. Termina ali no arroz, no feijão, na farinha. Ei, vou pegar uma aqui. Você vai pegar? Quem é? Quem é? Quem é? Depois eu falo. Me diga depois. O carro não vai ficar? Vocês vão ficar hoje. Não, eu quero. Se ficar no meu pé, vai embora, viu? Ok. Obrigado, fiadão. Eita, filho de rapaz. Obrigado, tio Carlinhos. Bença, tio Carlinhos. Bença, tio Carlinhos. Foi energia. De novo. Bença, tio Carlinhos. Sem tanta energia. Kevin, tô de olho em você, viu? Se eu souber que você tá puxando o rabo de cavalo, você me paga. Eu vou dar duas sandalhadas. Ok? Ok. E você é a pior de todas, olha o Dinha. Senhorinha, vamos brincar. Vamos subir em árvore, matar bicho com a boca, essas coisas que criança faz. Will, o povo gosta de viver, você não precisa falar nada. Vou deixar a câmera aqui, só precisa existir. Tô virado pro lado de cá. Porque tem gente que é bonito assim, num nível que ninguém é, né? Vai loucura minha. Filho que tá com seus, né? Você já tá assim bonito? Já, né? Eu acho que sim. Eu te mostrei uma foto quando eu não era criança. Isso, Ana Richel! Isso! Olha! Essa mina é os pés do cão, menino. Que mina é essa? Comigo ela não quis ir, aí com os outros ela vai. Você tá? Olha o outro ali. Olha, o meu surgiu do nada. Você fica dando sopa, Bego. Eu tava dando sopa, Bego. Sabe o que é bom, rocutan. Tome. Tome.